Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje iremos falar sobre os revamps das skins da Layla, tá? A única personagem do Mobile Legends que teve praticamente todas as atualizações em todas as suas skins pós-revamp, tá? Que tá no servidor avançado, mas não temos infelizmente ainda o uso. Então vou utilizar o vídeo do Kazuki, inclusive, que vai tá aqui na descrição caso você queira ver o vídeo oficial. E vale muito a pena, tá? No vídeo de hoje a gente vai tá vendo cada efeito, lembrando, a Muton trocou a skin Blazik dela, tá? Rapaziada, normal, pra um trem, velho. É uma invocação na Ultimate com um trem. Vocês têm noção do quão da hora isso vai ser? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai atrapalhar a visão de muitos players, mas vai ser muito, muito da hora, causar dano utilizando essa habilidade, tá? Mas é o que a gente vai tá vendo no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, apoia deixando o like. Você que é inscrito, você que não é inscrito, deixa o like pra fortalecer, tá? E pra você que não é inscrito, inclusive, falando sobre você, você que tá assistindo e não é inscrito, se inscreva, porque isso vai ajudar muito o canal e você também vai receber conteúdo de qualidade e informações no game, tá bom? Pra você que é inscrito, venha-se embora. Vamos embora assistir mais um vídeo aqui do canal, tá? Enquanto a gente tá vendo aqui, eu vou comentar algumas coisas. Eu vou comer uma pipoquinha aqui, tá, rapaziada? Por favor, não achem ruim por causa do barulho. Mas vai ser tranquilo, tá? Nossa, tá meio duro, assim, não, deixa eu falar. Depois eu como, mas que esfriou. Mas seguindo aqui, rapaziada. Primeira atualização, skinzinha revamp aí da personagem. A personagem base, né, esquina, desculpa. Olha lá. Beautiful. Muito beautiful. Nossa, mistura espanhol com o inglês. Essa segunda habilidade tá muito mais fluida, né? Meio que fez o game ficar um pouco melhorzinho. Tá igualzinho a da China, rapaziada. Só que o efeito embaixo tá um pouco diferente. Olha a ultimate. Fica um pouco meio rasa? Fica, né, rapaziada? Em comparação com o que a gente tem. Mas a gente percebe isso. A gente percebe mais detalhes na ultimate. Isso faz muita diferença na hora da gente jogar uma partida. Porque a gente percebe quando causa o dano com uma habilidade que ela tem uma qualidade de efeito melhor, tá? Olha o retorno da personagem aí. Movimentaçãozinha bacana. Acho que a personagem também teve atualização na sua skin básica. Na apresentação que eu já trouxe pra vocês. Como você tá vendo aí, ó. É bom. É da hora. Achei bom. Não tá finalizado ainda. Achei da hora. Mas. Meio que as outras skins tão muito superior. É porque skin básica. Por que que eu tô comparando? Não faz sentido, né? Olha. Os ataques básicos são os mesmos. Eu achei que pelo menos mudaria. Alguma pequena coisa. Mas não. Então, tá do mesmo jeito. Ela não faz tanta diferença assim. Não é skinzinha básica da Layla. Praticamente todo player deve ter. Pra quem é iniciante do jogo, ganha essa skin. E pode comprar ela também de forma sua avona, né? No começo do game. Tem vários eventos que já deu oportunidade a gente conseguir essa skin. Agora chegou o momento, rapaziada. O efeito básico tá normal, né? Mas olha a explosão. Tá da hora. Ele tem um impactozinho. Só que tá meio atrasado aqui. Acho que tem um leve bug aí na personagem no uso da habilidade dela, tá? Olha lá. Agora sim. Ela teve um impacto e em seguida utilizou. Tá da hora. Eu achei que ia mudar um pouco do visual. Mas acho que sairia um pouco caro, tá? Para a segunda habilidade. Eu acho que isso aí realmente teria um gasto muito alto se tivesse uma atualização. Tanto no visual como aconteceu nas skinzinhas básicas, né? Tem a movimentação caída. E o efeito da segunda habilidade parece um pouco maior. E olha o trem, rapaziada. Tá um pouco rápido, mas acho que vai diminuir. Olha só isso, velho. Olha só. Acho que agora em câmera lenta. Usando aí, ó. Mano, ele literalmente tem uns timezinhos que tá meio cortando, né? Mas ele invoca uma parede lateral e depois sai o trem, né? Pronto. Foi no caso ali. Foi a sequência um pouco atrasada, né? Mas mesmo assim tá muito, muito bonito isso, velho. Eu não sei se a Muton vai deixar dessa forma, né? Porque eu acho que seria muito da hora já falando, né? Na minha opinião em relação a isso. Mas muitos players podem ser que achem ruim. Porque é um efeito muito grande, né? E acontece muito com skins raras do game. Que atrapalham um pouco a vista, tá? Seguindo isso aqui, temos a atualização da skin Saber dela, né? Que também é uma das skins da personagem que eu mais gosto. Porque o Squad Saber é da hora, velho. Eles têm todos os efeitos parecidos. E dá pra você meio que usar parecido com o Blaziken. Tudo junto, né? Todos os personagens juntos. E fica um efeito da hora. Todo mundo de fogo, todo mundo da polícia. Fica da hora. Movimentaçãozinha dessa aqui tá melhor do que o da Blaziken. Olha lá. Eu tenho um timezinho bem melhor. Eu não sei se é o vídeo que tá um pouco... Lagou um pouco lá na outra. Mas não, acho que não, né? Olha a Ultimate dela aí, rapaziada. Atualizadona. Invocando ali o computador e tudo mais. Meio que eles estão trazendo um pouco mais de coisas mais físicas pra Ultimate da personagem, né? Eu acho que é até da hora. Meio que a Muton tá inovando aí. Acho que tá da hora também. Olha lá. Câmera lenta. Ela tem uma invocaçãozinha da hora mesmo, né? Invoca uma parada bem legal, tá? Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Inclusive, tenha assistido até aqui, tá? Recadinho antes de eu finalizar o vídeo. Se você tá buscando melhorar a sua jogabilidade, tá pesquisando no YouTube, tá pesquisando em vários cantos e não tá conseguindo ter informações do game com qualidade e precisa de informações com qualidade, aqui no primeiro link na descrição tem um e-book e guia definitivo do Mobile Legends que vai melhorar muito a sua jogabilidade e melhorou de vários e vários players, tá? Então, com certeza, vale muito a pena você conhecer. Se você quer ter destaque entre os players do game atualmente e quer se destacar, se quer ser um player melhor do que muitos que a gente tem atualmente, é a solução, tá? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Likezão e se inscreva, tá? Nos vemos no próximo vídeo e... Falou!